Mercado Big Oferta Semana de ofertas no supermercado Big Oferta Nesta segunda e terça Arroz branco surreal 5 quilos 24,99 Achocolatado predileta 700 gramas 6,59 no app Club Big Oferta Leite em pó integral mimo 400 gramas 11,59 no app Club Big Oferta Leite integral quissamã ou godão litro 5,49 Salsicha para hot dog que bom 1 quilo 6,99 Carreço nino congelado 1 quilo 15,79